Programa Sudaglobo, 5 de novembro de 2001, 6h30 Globo Rural, 6h45 Bom Dia São Paulo, 7h15 Bom Dia Brasil, 8h15 Mais Você, 9h35 Bambu Luar, 11h55 SPTV Primeira Edição, 12h50 Globo Spot, 13h20 Jornal Hoje, 13h50 Video Show, 14h20 Vale A Pena Ver De Novo A Gata Comeu, 15h25 Sessão da Tarde com Filme Feito Cães e Gatos, 17h Escolinha do Professor Raimundo, 17h30 Malhação, 18h A Padroeira, 18h50 SPTV Segunda Edição, 19h10 As Filhas da Mãe, 20h15 Jornal Nacional, 20h55 O Clone, 22h Tela Quente com Filme Missão Resgate Impossível, 23h55 Jornal da Globo Aos 30 minutos Programa do Jô 1h55 Vida ao Vivo Show 2h05 Intercine E logo depois, colégio com Filme Ômega Dom A Maldição 2h05 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 3h05 4h05 4h05